O primeiro entrevistado da série é Uribe Alexandrina, candidato pelo MDB. Empresário e contador, Uribe é proprietário da Uribe Contadores Associados e já foi presidente da Associação Empresarial de Garopaba. Com mais de 20 anos de envolvimento no associativismo, Uribe ocupou cargos na ASSIG e em outras entidades, sempre com foco em promover o desenvolvimento sustentável da cidade. Ele defende a participação ativa de empresários em associações comerciais, buscando fortalecer o setor e melhorar a qualidade de vida local. A expectativa é muito boa. Obrigado à PixTV pela oportunidade. É o momento de a gente, da campanha, Uribe e professor Nadir, apresentar as nossas propostas, apresentar quem é Uribe, apresentar quem é professor Nadir, para que o povo, para que o eleitor, possa saber em quem realmente ele vai votar. Além da entrevista do candidato Uribe, que vai ao ar nesta segunda-feira, na terça, teremos a presença do candidato Jean Ricardo, do PSB. Na quarta-feira, será a vez de Renata Bulhões, do PSDB. E na quinta, é a vez do candidato Júnior Abreu, do Progressistas. É oportunidade para o eleitor garopabense saber das propostas de todos os candidatos, principalmente quando a gente fala em saneamento básico. A gente vai começar todas as entrevistas falando sobre esse tema, que envolve a questão de saúde também dos garopabenses. Então, a gente deu esse foco porque a gente entende que essa é a principal pauta, a principal questão a ser resolvida na cidade, e a gente vai escutar dos candidatos o que eles têm de propostas para resolver esse assunto. Como eu falei anteriormente, a gente mostrar para quê e por que a gente veio, por que a gente colocou o nome à disposição, e a gente sempre reafirma que é para o garopaba, é para a gente poder mostrar o plano de governo de forma clara, de forma objetiva, de forma transparente. Esse é o nosso objetivo. As entrevistas, os debates, servem para aumentar ainda mais a democracia. Isso é importante para conhecer o candidato cada vez mais e conhecer o plano de governo também. A iniciativa da PixTV reforça o compromisso com a transparência e o debate democrático, promovendo uma plataforma onde o eleitor pode se informar e comparar as propostas antes de tomar a decisão do voto. As entrevistas são uma oportunidade importante para que os candidatos exponham suas ideias e debatam os desafios da cidade, permitindo que o público faça uma escolha mais consciente no próximo pleito. O eleitor precisa conhecer cada vez mais o candidato. A gente tem se apresentado nas casas, na caminhada, no nosso Instagram, no nosso Facebook também. A gente tem se apresentado e caminhado bastante. Para se apresentar, você, eleitor, tem tomado bastante café, tem feito algumas jantas também, se apresentado para o empresariado, o eleitor em geral. E o que a gente quer cada vez mais é mostrar quem é o Uribe para que o eleitor possa dar aquele voto de confiança no dia 6 de outubro, no 15, no Uribe, na professora Nader.